O Serviço Florestal Brasileiro tem priorizado três grandes linhas de ação. A primeira delas é aumentar a disponibilidade de florestas para fins do manejo florestal sustentável, aumentando as áreas de florestas naturais sob concessão federal, com o objetivo de promover a restauração florestal de áreas ou de terras públicas federais, especialmente na Amazônia brasileira. Uma segunda prioridade no aumento da disponibilidade de recursos para fins de financiamento de atividades florestais sustentáveis, que não se restringem à produção madeireira, mas também à produção de produtos não madeireiros e também para a prestação de serviços ecossistêmicos. E uma terceira área prioritária tem sido o aumento da competitividade da indústria de base florestal no país. Bom, o Brasil tem uma longa história no monitoramento das florestas, especialmente no monitoramento da floresta amazônica. A partir do ano de 2005, o Brasil iniciou os trabalhos de implementação do Inventário Florestal Nacional e desde então outros sistemas vêm sendo acoplados ao nosso chamado Sistema Nacional de Informações Florestais. Todos esses sistemas, eles contribuem para garantir o máximo de confiança e de transparência em dados relacionados às nossas florestas. As comunidades indígenas no Brasil, elas exercem um papel fundamental na proteção de nossas florestas. Nós temos hoje mais do que 110 milhões de hectares de terras indígenas no Brasil. O Serviço Florestal Brasileiro está dialogando com povos e comunidades indígenas para estabelecer uma parceria com eles, a coleta de dados florestais no interior das terras indígenas. A participação dos povos indígenas é fundamental para o sucesso do monitoramento da cobertura florestal do Brasil como um todo, na região amazônica. A participação dos povos indígenas é fundamental para o sucesso do monitoramento da cobertura florestais no Brasil. A participação dos povos indígenas é fundamental para o sucesso do monitoramento da cobertura florestais no Brasil.